VFHS, feminino, 47 anos. Queixa da paciente de dor, edema e ferida em membro inferior esquerdo há 5 anos, com piora no último mês. História da moléstia atual tem uma história de varizes e úlcera em membros inferiores, uma úlcera na perna esquerda desde 2012, uma cirurgia de varizes com retirada de tributárias em 2013 e 2015, uma história de trombose venosa profunda em membro inferior esquerdo em 2017, e um tratamento de escleroterapia com polidocanol em 2018. De antecedentes pessoais, ela é do lar, tem 4 filhos, uso regular de venotônico, AS e tramadol, uso irregular de meia elástica, um antecedente familiar positivo para trombose venosa profunda, e no exame físico, a paciente tem todos os pulsos, telangiectasias e edema bilateral, uma úlcera na face medial da perna esquerda, um índice de massa corporal de 26,2. A escala visual analógica de dor, o paciente refere uma dor importante, classificada como 10 no membro inferior esquerdo, em relação à direita, que classifica como 5. Um VCSS de 18, uma úlcera ativa na perna esquerda, SF36, mostrando uma importante repercussão na qualidade de vida, de um valor de 205 no membro inferior esquerdo, uma simetria de diâmetro entre os membros, membro inferior esquerdo mais edemaciado, coxa 57,8, perna 37,4 e pé 24,8. E uma úlcera de 0,7 por 0,5 de diâmetro. Então, essa é a primeira questão, está no aplicativo, qual exame complementar pedir diante desse caso clínico? Dá um tempo para responder. Já foi dado, Hugo. Já foi dado. Dá o número de novo. Essa pergunta é um pouco fácil para o pessoal que está na plateia, mas é que aqui também, na casa, tem bastante cardiologista, e como esse é um fórum aberto, geralmente eles participam mais. É que está tendo o Congresso Brasileiro, de cardiologia no Sul, então, muita gente foi para lá. Só a senha, Fábio. É 161-284-491. O código. O código. O aplicativo é o VVox. O código é 161-284-491. 491. 161-284-491. O aplicativo é o VVV. Isabela, você tem os medidas das pernas em cima do joelho, abaixo do joelho? Temos. Foi maior na esquerda, não foi? Foi. Foi? Volta um slide. Não está voltando. Volta um slide. No teclado. No teclado. Volta um para trás. É que o padrão de edema na esquerda é a sugestão de alguma coisa em cima. Vem aqui na mão. Pronto. Ih, ninguém respondeu? Respondeu 100%. Ninguém respondeu ainda. Responderam. Eco-double-venoso colorido. Ah, 100%. 100% para um pedido dople-colorido. Ultrassom dople-venoso. Então, a escolha da equipe foi realmente pedir um eco-double-venoso colorido. O dople dessa paciente no membro inferior direito o sistema venoso superficial sem alterações. Já no membro inferior esquerdo a veia safena interna em toda a sua extensão com sinais de tromboflebite antiga parcialmente recanalizada. Insuficiência de safena externa esquerda em toda a sua extensão. Um diâmetro de safena interna à direita, crossa 3,1, coxa 2,5, perna 2,2 e à esquerda, crossa 5,1, coxa 4,9, perna 2,1. Um diâmetro da veia safena externa à direita de 2, maior diâmetro e à esquerda de 3,2. O sistema venoso profundo protocolo TVP membro inferior esquerdo veia femoral comum superficial profunda hipoplítea com calibre aumentado apresentando material ecogênico sem compressibilidade, sem fluxo ao estudo do Doppler inferindo uma trombose venosa profunda. Após o exame de Doppler, qual seria o próximo passo? Está aberta de novo a votação. acho que é bom repetir o número do aplicativo de novo. Agora que eu quero ouvir a resposta. plateia praticamente só de cirurgião é 161-284-491. É, basicamente, esse fórum foi idealizado mais para a plateia de cardiologistas, não é, GUM? que essa é uma das condições que tem. Então, os pacientes que têm varizes que normalmente vêm no seu consultório e muitas das vezes o tratamento é só um tratamento top com paliativo e vai vindo gradativamente. O cirurgião vascular hoje já está lembrando em outras causas. Então, para nós é importante você veja que tem que levar em consideração a qualidade de vida do indivíduo e que você tem condições de melhorar a qualidade de vida e não só ficar com paliativo e, principalmente, procurar a causa principal que muitas das vezes está em outro território e que muitas das vezes não é pesquisado. Então, esse é o enfoque dessa condição do fórum. Podemos ter o resultado? Vamos. Então, veja bem aqui. Uma certa porcentagem ainda mantém o seu tratamento clínico. Veja que a paciente já está com cinco anos de evolução, está no parianda, parianda, já fez algumas cirurgias. Anticoagulação, que é o pessoal mais gosta e, claro, que 60%, provavelmente, como ainda nós temos bastante, muito mais cirurgiões vasculares do que os cardiologistas clínicos aqui, então, 60% levaram em consideração a síndrome de Cockett ou a síndrome de May-Turner e Cockett. Vamos continuar? Então, realmente, essa é a resposta adequada. Então, a outra pergunta aberta é como fazer essa investigação da síndrome de Cockett. Está aberta novamente a votação. Isabela, a manobra de Perts na paciente era negativa? Não tem clínico. Não sei dizer para o senhor. A manobra de Perts na paciente era negativa? Ah, eu não fui eu que levantei o cara. Só me faltava essa. Ô, Fábio, 161284. 161284 aqui para a doutora Patrícia. Qual que é a senha? Vamos lá, vai, vamos, gente, que tem muita coisa à frente aí. Vamos. Então, a resposta. Fábio, a senha para a Patrícia. Anjotomografia, realmente. Agora, esse é um detalhe importante, que eu, como radiologista, tenho que me render a isso. Muitas das vezes, o radiologista não tem o enfoque de procurar efetivamente o que é que tem na radiografia ou na tomografia. E, em muitos dos casos, o radiologista, se ele não ficar focado, ficar procurando compressões venosas, compressão ilíaca e, principalmente, ver varizes pélvicas que passam batido na visão do radiologista ou, se não, uma hipertrofia de veia gonadal, às vezes, ele não faz diagnóstico. Então, o importante não é ler o relatório. Doutor Cambara, desculpe interromper, mas o presidente quer falar alguma coisa? Vamos deixar também o pessoal, os comentadores comentarem. Vamos deixar, mas isso aí é apenas um comentário como a resposta foi anjotomografia. Por isso que eu acho que a gente tem que falar bem isso, de não ficar atento só ao relatório, procurar verificar as imagens e é isso que nós vamos também mostrar. Isso é o mais importante, mas a gente vai ter uma aula sobre isso. Vamos embora. Então, com o protocolo da equipe, realizada uma angiotomografia com fase arterial e uma fase venosa tardia. A angiotomografia dessa paciente no corte axial, a gente vê a horta, o centro, a veia cava inferior à direita e a veia gonadal à esquerda bastante dilatada. A gente vê, neste corte, a artéria ilíaca comum direita fazendo compressão sobre a veia ilíaca comum esquerda contra a coluna vertebral, a veia ilíaca comum direita de calibre preservado e a veia gonadal mantém-se dilatada. A gente já vê a veia ilíaca comum esquerda nesse corte, afilada, retraída, sugestivo de um processo trombótico provavelmente prévio, a veia gonadal dilatada e a veia ilíaca comum direita de calibre preservado. Agora, nesse corte, a gente já vê um corte na pelve, uma grande quantidade de varizes pélvicas, colaterais suprapúbicas, colaterais ao redor da veia ilíaca externa esquerda que, neste momento, já se encontra pérvia. Aqui, mantendo as colaterais suprapúbicas e a veia femoral comum esquerda de calibre preservado em relação à veia femoral comum direita. Aqui, nesse corte, a gente já vê a veia safena magna bilateral dilatada, a veia femoral profunda bilateral também pérvia. Na altura do corte do tornozelo, a gente vê uma simetria de calibre, de diâmetro entre os membros, a perna esquerda aumentada de diâmetro, uma pérfura comunicante suficiente, uma grande quantidade de varizes subcutâneas. Só um comentário, rapidinho. Olha que bonita essa imagem que você vê a quantidade de ectasia que existe de vasos da perna numa situação como essa. Impressionante. Pode ir. É habitual a gente fazer a reformatação multiplanar das imagens para poder determinar o local de maior compressão e qual o menor diâmetro da veia nesse local. Então, a gente encontrou o menor diâmetro da veia ilíaca comum esquerda de 2,1 milímetros, comparada com a veia ilíaca comum direita, que tem um valor de 1,4 centímetros. Aqui a gente já vê na região da femoral a veia femoral direita e esquerda de calibres preservados. É habitual a gente fazer uma classificação angiotomográfica, determinando o local de maior compressão e o local onde a veia já se encontra pérvia e de calibre preservado. Nesse caso, a classificação seria 3C, pois a compressão acontece acima da bifurcação das veias ilíacas... Confluência, desculpa. Desculpa, confluência das veias ilíacas e a perviedade já... A gente tem na transição ilíaco-femoral as veias de calibre preservado e pérvias. Então, após a angiotomografia, qual seria o próximo passo? Está aberta de novo a votação. Deu? Eles não têm... Minha escola aqui seria a IVAS e a vinografia... Todo mundo já votou? Vai. Bora, bora. Já perfeito. Fábio. A resposta, por favor. Fábio, eu acho que uma das escolas devia ser fazer vinografia com a IVAS. Sim, você está certo. Sim, talvez. Vamos lá. O que? A resposta, então, foi realizado a drenagem desse membro inferior esquerdo. Foi realizado um pré-balonamento com o balão XXL da ilíaca comum externa e do território da femoral. Seguido pelo implante de três estentes. Foi implantado o ao estente 18, 90, 16, 90 e 14, 90. E um pós-balonamento com os mesmos balões XXL anteriormente utilizados. Aqui é a flebografia. A flebografia de controle mostrando a perviedade desse território ilíaco-cavo, estentes bem posicionados e a ausência daquelas veias colaterais anteriormente visualizadas na região da pelve. Após o sucesso da angioplastia, qual o regime antitrobótico seria implementado? Está aberta a votação. Essa é outra pergunta polêmica. A gente vai ter uma mesa também hoje, ainda que vai discutir exatamente isso aí. Eles não sabem se ela é hipercoagulante ou não. Podemos ouvir a resposta, por favor? Então, a gente teve 15% com heparina de baixo peso seguido de varfarina, 38,4% heparina de baixo peso seguido dos novos anticoagulantes orais, a dupla antiagregação com a e-ciclopido agrel também, com 38,46%, 7,69% heparina, novo anticoagulante, mais dupla antiagregação. O regime antitrobótico utilizado pela equipe foi a heparina de baixo peso molecular, seguido pelos novos anticoagulantes orais. No retorno de 30 dias da paciente, ela refere uma melhora importante da dor que anteriormente na escala visual analógica ela classificava como 10, veio com 2, a úlcera cicatrizada, com VCSS de 10, uma melhora também em relação ao diâmetro do edema simétrico de que tinha do membro, a coxa de 5,4, a perna 35,8, 22,7. O exame de controle, vendo a perviedade do estente, estente bem posicionado, e a paciente com melhora das queixas. Terminou? Por favor, as luzes. Bom, então agora eu passo para quem chegou, bom dia, o resumo do caso, uma paciente com eficiência venosa crônica avançada, CAPC6, à esquerda, que já tinha sido submetida a vários tratamentos prévios, e que a gente tinha uma trombose prévia, e a gente decidiu investigar síndrome de Coctis, foi optado por tratamento endovascular. Então, eu passo a palavra para o presidente da mesa. Por favor, suas considerações. Eu gostaria de discutir a respeito da conduta, que ela já foi operada, já tinha sido operada duas vezes, e como acontece muito na vida prática das condutas cirúrgicas ou clínicas, no caso desse, em que só se preocupam em tirar as colaterais ou a safena, e não investiga um caso em que há uma varízes em membro inferior esquerdo só, e já com duas cirurgias anteriores sobre esse território e uma trombose venosa profunda. Acho que agora eles estão começando a investigar essa patologia, uma obstrução às sequelas e ao desenvolvimento de varízes e assimetria de membro nas obstruções ou estenoses ilíaco, no território venoso ilíaco, ilíaco femoral. Então, agora vamos ouvir as palavras dos comentadores para eles mostrarem a experiência de cada um deles para ter mais informações. Posso sugerir uma sequência? Começa com o Marcelo e aí a gente vem subindo na mesa aí, por favor. Bom, bom dia a todos, obrigado pelo convite. doutor Nilo, doutor Fábio, doutor Cambara. Será mais um grande evento organizado pelo Dante Pazanese. Em relação ao caso clínico, realmente concordo que deve haver investigação sempre que a gente tem uma discrepância de tamanho ou uma discrepância de veias em relação ao membro inferior esquerdo. A primeira avaliação que eu gostaria justamente era a parte clínica da paciente em relação ao exame se aquela trombose venosa estava realmente trazendo repercussão clínica ou não para o paciente do ponto de vista do exame físico. O segundo aspecto, a gente não faz tomografia logo de cara para investigar se existe ou não uma síndrome compressiva da artéria ilíaca sobre a veia ilíaca comum esquerda. A gente faz um dople primeiro, essa pelo menos é a nossa conduta em relação a esse tipo de avaliação. E aí por diante eu acho que realmente o caso foi bem conduzido em relação a fazer a angioplastia e consequentemente ter melhoria, mas eu não sei a que ponto essa melhoria vai ocorrer porque ela teve uma síndrome pós-trombótica também nesse mesmo membro. Outra coisa, em relação à anticoagulação ou antiagregação, a gente também toma como conduta fazer a anticoagulação e logicamente os novos anticoagulantes orais os anticoagulantes orais diretos seria a primeira escolha para esses pacientes dependendo do nível socioeconômico que eles tenham porque muitas vezes não consegue fazer aquisição e não há distribuição por parte do governo do anticoagulante direto. Então muitas vezes é necessário fazer heparina com a varfarina. O AS é muito discutível, a gente discute sempre se o AS tem algum fator relevante ou não. Mas o primeiro faria de acordo com o exame físico se realmente aquela trombose seria importante ou não para a repercussão do caso. Segundo, o doper, ao invés de fazer a angiotomografia primeiro e fazer a varfarina. só um... Cadê a Isa? Quer comentar? Responder a pergunta ou você quer que eu responda? Responder. Você não quer tentar responder? Não, posso responder. Em relação à angiotomografia, doutor? Por que que... Assim, a ideia é que por que a gente pediu tomografia nesse caso? A gente pediu doper, mas por que a gente avançou antes de tentar o tratamento clínico? É, na verdade a gente tinha a história clínica que eu levantava essa suspeita forte de que poderia ter essa compressão da síndrome de Cockett. A gente sabe que habitualmente às vezes o duplo até 30% muitas vezes não vê adequadamente a compressão. Então, a gente tem como protocolo aqui no hospital habitualmente realizar às vezes uma suspeita forte a angiotomografia com a fase venosa. É, só... É mais ou menos isso, Marcelo. Mas assim, a gente aqui no Dante, no nosso grupo, a gente só faz esse tipo de investigação. Eu sei que, assim, é porque a discussão durante o simpósio todo vai ser sobre isso, né? Mas a gente só indica em pacientes que já fez várias... Você viu, o paciente já tinha operado várias vezes, já teve trombose. A gente, infelizmente, pletismografia ninguém usa mais. Quando eu fiz o meu trabalho, fui conversar com o professor falso na Paulista que eu queria usar o pletismógrafo. Por quê? Porque eu queria ter um dado objetivo documentado que realmente, como você falou, está comprometendo a clínica do doente. Infelizmente, o professor falou, olha, não sei nem onde que está, o aparelho ninguém usa mais. Falei com a doutora Patrícia também, é difícil você conseguir um resultado... É complicado mexer com... O doutor Bono está aqui, ele sabe que não é fácil mexer com o pletismógrafo. Então, a gente tenta tratar mesmo o paciente que está com a qualidade de vida muito ruim, aí a gente já segue com a investigação, mas a sua pergunta é super pertinente mesmo. O doutor Cambara quer fazer um... Esse que é o grande comentário que é o objetivo e que já a partir de 90 e que estimulei até o Fábio a entrar mesmo nessa área que ele sempre gostou a parte venosa. Então, o problema é que paciente que já cinco anos tratado mantém aquelas úlceras, só fica tratamento tópico ou tratamento paliativo e ninguém procura alguma outra coisa que vem. E o mais importante e que nós vimos na tabela, apesar da tabela ser grande, qualidade de vida do paciente. Então, veja que é um paciente que tem uma dor suportável, não sei o quê, mas impede de trabalhar, não tem uma qualidade de vida adequada. e não foi calculado aqui nesse... Eu não sei se esse paciente tinha ou não, tá? Então, paciente que tem... A mulher que tem dispauremia, ela não pode nem ver o marido entrando em casa que já começa a ter cólica. Isso não pode. E no homem, tá? Varicocele, todo mundo acha que não, mas... Então, você tem que ficar procurando, tá? E não só ficar tratando a varíze lá embaixo. Então, você tem que procurar. Então, não é que nós vamos fazer o rastreamento com tomografia para todo mundo. Então, são pacientes específicos que têm uma baixa qualidade de vida, têm alteração de dor e que já foi submetido a vários tratamentos. Aí, esse paciente tem que ser investigado melhor. Esse é o objetivo nosso aqui. Doutor Akashi. Somos todos especialistas, a maioria de nós. E a investigação é bem óbvia que a gente precisa investigar, mas uma coisa me chama muita atenção em como, apesar de sabermos, o quanto a gente não concorda em o que fazer depois de fazer o procedimento. A gente teve uma distribuição praticamente homogênea. Então, a gente está partindo por ramos, por caminhos que a gente ainda não sabe exatamente. E esse é o objetivo de a gente se encontrar, para a gente tentar nortear as direções possíveis. Porque a gente nem sabe se a gente vai chegar lá na frente e ter que voltar dois, três passos para trás. Então, mais do que esgotar toda essa discussão agora, é para a gente começar a levantar algumas questões que vão ser discutidas ao longo dos próximos dois dias. Então, a anticoagulação, para mim, é um ponto que chamou muita atenção. A gente não tem consenso. A gente não tem consenso se todo mundo devia investigar das formas que foram feitas. A gente não tem consenso se deve intervir tão precocemente. Mas uma coisa, a gente tem certeza. a gente tem que dar a melhor opção terapêutica possível para trazer essa paciente de volta a uma condição social adequada. Eu acho que, para mim, esse é um recado importante. Patrícia. Obrigada pelo convite. Eu estou esperando que eles mostrem mais as pernas. Consegue botar a imagem da perna? Com licença. A imagem da perna, por favor. Isabela, você tem uma grande oportunidade aqui de reparar na diferença nas pernas. Todo mundo vendo a perna esquerda que tem edema de um padrão que não é de válices. Válices não causam edema da coxa em cima do joelho. E, para mim, porque eu já vi tantas pessoas assim, em combinação com a úlcera por baixo, esse é, evidentemente, um problema de trombose muito alto da esquerda ou compressão da ilíaca. E nada foi investigado até essa história, mas as pernas já dão a resposta. Quer dizer, o que você deve saber, que tem problema muito alto do lado esquerdo, que não tem nada que ver com válices. As válices são mais ou menos independentes do que o problema profundo. Tá bom, deixa quieto. Marconi. Bom dia a todos. Agradeço o convite também feito pelo Rossi, pelo Nilo, professor Cambara. Em relação ao caso específico, concordo com os colegas anteriores, algumas perguntas já foram bem explicitadas, principalmente em relação à sequência da investigação da imagem, porque foi direto para a tomografia, mas uma coisa que tinha chamado a atenção é o que a professora Patrícia falou, agora essa simetria de volume de uma perna para outra. Uma outra coisa, em relação a essa, a outra coisa que me chamou bastante a atenção geralmente é o componente psicogênico que essas pacientes têm. Quando você verificou o VSSS, eu acho que foi feito na perna direita que era sintomática de 10, foi para 0, eu acho, no segundo momento. Sim, sim. Foi para 5, no segundo momento, sem nem ter sido feito absolutamente nada em relação à outra perna, que eu acho que é uma coisa que é bem interessante. Posso só fazer um comentário rapidinho? Isso aí que você está falando é super importante, porque o SF36 tem várias armadilhas. E é difícil para você entender. Uma perna acaba interferindo também na outra, porque a qualidade de vida é da pessoa, não é da perna. Não é o melhor método, a gente vai ter uma mesa que vai falar sobre isso. Muito bom. Parabéns pela... Obrigado. E a minha curiosidade, assim, a sequência em relação à sequência, eu acho que seria essa, eu tinha chamado a atenção que a professora Patrícia já falou, eu estaria curioso agora no pós. Só o tratamento com a angioplastia coincidente que foi colocado foi suficiente em relação à úlcera, foi feito mais alguma coisa em relação à tronco venoso superficial ou não? Habitualmente, o curativo regular mesmo, o uso da anticoagulação e o curativo diário mesmo da paciente, orientação, manter os membros elevados, pelo menos duas vezes ao dia, mais básico tinha sido isso. Então, é só complementar a resposta dela. É assim, o tratamento da angioplastia do segmento obstruído é uma coisa e o tratamento clínico é outro. A gente continua em todos os casos. A gente só faz a intervenção no paciente que tem, você viu, escala visual analógica alta, VCSS alto e importante comprometimento da qualidade de vida. É paralelo. A gente tem, também a gente vai mostrar durante o simpósio, sua pergunta, mais uma vez, é super importante, que a gente já tem um segmento, e a doutora Patrícia trouxe uma colega que, quer dizer, uma paciente que vai trazer para falar aqui e dar o testemunho que ela coa 20 anos atrás do stent e lia com o invadinho do cava e a paciente vai dar o testemunho dela aqui. Quer dizer, a longo prazo a gente tem evidência para caramba já. Agora, estudo randomizado não tem, não é? Mas ela está tomando warfarina também, porque ela não quis perder o stent. E também vai ser discutido. Warfarina, não, warfarina. Warfarina. Saciruto. Agradeço o honroso convite, parabéns pelo evento, para toda a equipe aqui do hospital. É uma paciente que tem uma história de uma trombose, uma sequela de trombose anosa profunda extensa, ele pega todo o membro, inclusive ilíaca, também com compressão de ilíaca. Acho que o caso foi muito bem conduzido, muito bem investigado, o doutor Cambara já comentou a parte clínica, chamando a atenção de que esse tipo de paciente tem que investigar a parte proximal também, as compressões de veia ilíaca. Os trabalhos do Raju comentam isso em relação, quando você melhora a parte obstrutiva, mesmo que o paciente tenha um refluxo abaixo, na região, abaixo da femoral, há uma melhora importante, quando você faz a parte proximal, você tira a parte obstrutiva, melhora bastante a insuficiência venosa crônica desse tipo de paciente. Então, a conduta foi excelente, tanto é que as varizes pélvicas regrediram no próprio controle pós-operatório, regrediu a parte venosa, quer dizer, realmente lá tinha um fator obstrutivo de ilíaca bastante importante, eu acho que essa paciente vai se beneficiar muito com esse procedimento, e com essa história de TVP familiar, eu acho que ela vai ter que manter, de qualquer maneira, a anticoagulação por um tempo bastante prolongado, talvez, nós não temos dados assim do uso dos DOACs, por mais de um ano, mas, talvez, após um ano, passar para o anticoagulante oral, varfarina, ou então manter mesmo o anticoagulante oral tipo DOACs. Então, eu acho que é um caso que foi muito bem apresentado, parabéns pela apresentação também, muito bem documentado, eu acho que essa paciente vai ter uma evolução muito boa. Muito obrigado. Bom, já que todo mundo da mesa falou, só o doutor Nilo quer fazer algum comentário, doutor Cambara, então eu queria abrir a discussão para a plateia, que o principal objetivo do nosso curso é esse, porque aqui está todo mundo aprendendo, veia, tem muito pouca evidência, então, queria muito que vocês, estou vendo vários chefes de serviço aqui, e de outros estados até, o doutor Rosa quer fazer um comentário, eu queria saber qual é o segmento que vocês têm, quanto tempo vocês fizeram isso, e se o estente na ilíaca passou abaixo do ligamento inguinal, e se isso tem alguma importância ou alguma influência. Posso comentar? Rosa, é assim, hoje, a gente tem bastante casos já, a gente vai mostrar durante o simpósio, tanto em síndrome de Meitânia, só a compressão, e também em pacientes com síndrome pós-trombótica. O resultado, super bom, técnico, você consegue abrir o vaso, consegue colocar o estente, isso aí, aí tem alguns fatores que levam, o grande desafio é manter o estente aberto, e aí a gente tem uma série de artifícios, uso de anticoagulante, essas coisas aí, e segmento do doente, várias situações, mas o resultado técnico é muito bom, o desafio é manter, e aí a gente vai discutir tipo de estente, se é importante ou não abaixo do ligamento, você tem razão, o doutor Raju e o Neglen tem um estudo que mostra que abaixo do ligamento não tem problema nenhum levar o estente, o all-estente, agora, o problema, o desafio é manter um bom influxo e alto fluxo ao estente, aí a gente tem um monte de discussão aí que a gente vai apresentar durante o... A doutora Patrícia quer fazer um comentário. Não, é muito importante levar o estente por baixo do ligamento, parar no ligamento não é bom, você tem que ir em cima do ligamento, que se não tiver problemas lá, não tiver trombose lá, uma lesão lá, mas se tiver qualquer problema na ilíaca external, distal, ou femoral comum, você tem que vai por baixo até o greater trochanter com o all-estente ou qualquer stente. A gente tem muito bons resultados muitos anos com o all-estente, porque não quebram. E a gente tem que avisar os pacientes de não fazer certas coisas como repetitive bicycle, recumbent bicycle, lifting weights, cross training, squats, entendeu? Tem coisas aqui que a força humana com os músculos é muito mais do que o stente precisa, devia sofrer. Então, eles têm que alterar a vida deles de vez em quando, mas muitas poucas pessoas querem fazer isso. Então, a maioria das pessoas tem longo prazo de sucesso com os stentes que vai embaixo do ligamento. Então, é mandatório quase se tiver doença lá. Patrícia, qual o seu protocolo de acompanhamento, que é uma das perguntas também que você faz. de quanto em quanto tempo pedir, que tipo de exame pedir, ou só exame clínico, ou como que vamos fazer esse acompanhamento. nos tratamentos de tanto síndrome post-traumótica como de meritânea. Qual o seu protocolo de follow-up protocol follow-up for for your patients? Depois de colocar os tentes? sim. Bem, a gente sempre faz um outro som precartâneo antes de a pessoa sair do hospital ou do ambulatório dos dois lados. E nós tomamos conta da velocidade nos tentes, de que devia ser mais ou menos igual se for bom. E daí três meses, seis meses, um ano, e depois disso um ano, cada ano. Pelo menos cada ano. Porque estamos descobrindo através de muitos anos que depois de dois, três, quatro anos tem pessoas que começam a ter como se diz? Hiperplasia. Hiperplasia. Hiperplasia no stent. E ninguém sabe por quê. Mas muitas vezes essas pessoas pararam de warfarina e queriam tomar outra coisa ou nada. Porque eles se sentiam tão bem, não precisam tomar nada. E daí leva mais ou menos um ano, dois anos para começar a fechar no meio dos dentes, na iliaca external, no comum distal. Então a gente entra por assim, por aqui, com aves e com balões, high pressure balões, e faz um alargamento do stent e tudo volta para como era e eles começam de novo com anticoagulantes. E isso é o que estamos aprendendo depois de quase 20 anos fazendo isso. Não é fácil. Nesses casos, drug balões ou balões ou drug balões? Não, nós não estamos usando drug balões, nós temos por uma razão, não tem o tamanho. O tamanho é somente para poplítio, por enquanto, mas é tão caro, ninguém ainda sabe se vale a pena usar, eu acho que algumas pessoas estão usando, mas drug balões, ainda não fizemos, high pressure balões estão muito melhores do que os outros. E isso está durando, durando, está durando. Adeus. Apesar de ter uma história familiar de trombose venosa profunda positiva, a gente sabe que esses dados nem sempre são confiáveis, porque às vezes numa anamnese o paciente acaba se confundindo e acaba confundindo a trombose com uma trombose arterial, com alguém que teve a perna amputada, etc. Porque essa paciente tinha um fator mecânico, um mecânico claro que deve ter sido a causa de todo o problema dela. Então, acho que a discussão e foi muito bem lembrado aqui pelos moderadores, pelos comentadores, na verdade não é proteger essa paciente da trombose, porque eu acho que dificilmente essa paciente tem um componente trombofílico e provavelmente nem vale a pena investigar. O problema é saber o que é o melhor para o stent, porque essa é a questão. Deixando um pouquinho a parte venosa de lado, quer dizer, do ponto de vista da estrutura do stent, o que funciona melhor para preservar o stent do ponto de vista farmacológico? Acho que essa é a resposta que talvez nós não tenhamos ainda. Só um adendo, é assim, a gente sabe que de um a quatro a cada mil habitantes esses anos tem trombose venosa. A gente tem que pensar que 50%, de 30% a 50% desenvolve síndrome de pós-trombótica. Desses que vão para síndrome de pós-trombótica, 20% vão para a úlcera varicosa, C6. Isso é dado de literatura. Então, a quantidade, por que eu quis montar esse simpósio? Porque a quantidade de pacientes que existe nessa situação é enorme e tem um monte de gente que está tratando a doença num estágio mais inicial e a gente vai queimar o procedimento. A principal mensagem que eu quero passar aqui é essa. A gente tem que tomar cuidado porque a gente está com uma experiência grande em paciente grave, terciário, paciente com úlcera que já fez tratamento e é boa. Agora, se começar a fazer em paciente, não sei se a Patrícia Torpe concorda comigo, você só faz o procedimento em paciente com insuficiência venosa crônica avançada, qualidade de vida bem alterada. Não é isso? Fábio, pergunta de novo essa questão. What kind of do paciente do you nowadays treat just chronic venous disease up six, four, five, six? Which patient do you treat? You treat without doubt. eu trato esse tipo de pacientes que são a qualidade de vida já desceu muito com CA4, 5, mas se você tiver um repasso ou moça de 21 anos que trombossou completamente à esquerda e depois de seis meses de anticoagulante a perna está ainda enorme, a qualidade de vida daquela pessoa também é muito baixo. Não, eu trato aquela pessoa, ela não tem úlcera, mas ela tem uma qualidade de vida péssima, porque é dor, só mais um comentário, Não, sintomáticas, pessoas sintomáticas, a gente considera. Então, você vê que até essa é a paciente que tem perda da qualidade de vida. É que o reverso da medalha existe, não é? Faz pouco, não faz muito tempo eu recebi uma paciente que veio do Nordeste, ela tinha tido uma trombose venosa, uma moça de 22 anos, recuperação completa do ponto de vista clínico após um ano. Aí, encontraram uma compressão na veia e queriam fazer uma indicação distente, muito embora a paciente não tivesse nenhum comprometimento da qualidade de vida e dali um tempinho minha irmã fez uma trombose venosa poplite à direita, ou seja, aí é o inverso da medalha. Aí havia, de fato, provavelmente um fator trombofílico que predominava sobre um possível fator anatômico, acho que é isso que a gente tem que estar atento. Tria de virgem, tudo trabalhando junto. Bom dia. Foi discutido aqui, eu acho que o professor Cambara colocou, é questão de qualidade de vida, todo mundo falou isso aqui. Eu pergunto para você, Fábio, nesse caso específico que é uma paciente sem AP6, mesmo você tendo descoberto a causa, talvez inicial, dessa trombose toda que foi o meiterno, o cocte lá. A compreensão. É, corrigiu. Em algum momento você pensou no acesso mais distal, pensando naquela trombose venosa femoral dela, porque você pode tratar a causa lá em cima, mas ela tem uma sequela importante das veias femurais e popliteas, entendeu? Então, acho que... Excelente pergunta. Sabe como eu vejo? A mesma coisa quando você joga um enxerto na femoral profunda, entendeu? Jogando a femoral profunda, a maioria das situações da isquemia da perna, se a profunda for boa, resolveu o problema. É a mesma situação na veia, professor Bono. A mesma situação. O que acontece? Você tem que garantir que você tenha uma via de escoamento boa da perna. E, geralmente, quando você tem uma trombose, a veia femoral profunda, ela desenvolve, entendeu? É isso. O raciocínio é esse. Algum outro comentário? Eu acho que é bom se lembrar que a trombose é como um furacão. Não existe furacão todo dia, mas quando combina três ou quatro fatores essenciais, então pode criar esse furacão. E, geralmente, em pessoas, eles podem ter compressão, mas não estão tomando hormônios. Ou eles não estão sentados em um avião oito horas. que dizem, é a combinação dos fatores de risco que faz o tombose. Então, isso é uma coisa que é difícil de prevenir, mas não é só uma coisa. Tem uma pergunta aqui, depois uma conversa. O doutor Marcelo e o doutor Saciloto querem fazer uma pequena abertura, mas antes a pergunta do colega. Bom dia, Fábio, e o pessoal da mesa. Meu nome é Daniel Michelin, de Rio Preto. Eu gostaria de saber, quando você tem um fluxo de entrada ruim, que uma femoral não é tão desenvolvida, você parte, não sei se você tem bastante experiência com endovenectomia, ou você prefere descer o estente até um pouco mais baixo, que facilita um pouco o caso, e balonar todo esse território femoral? Endovenectomia eu fiz duas vezes. As duas vezes foi um terror. Terror. As duas que eu fiz foram muito ruins. Eu não sei fazer, falei com o doutor Comerota, ele falou que para ele é difícil, porque quando você tem uma situação dessa, tem um monte de vaso ali colateral. Meu, é super trabalhosa, né? E a gente vai mostrar durante o simpósio, acho que o Tiago que trabalha aqui, a gente vai demonstrar o... como a gente faz, que a gente às vezes empurra lá para dentro da profunda. A gente vai discutir exatamente isso aí. Beleza. Alguém da mesa tem experiência nessas situações? A Patrícia tem. O que você acha de colocar o vaso dentro da profunda. para o vaso? Para o vaso? Para o vaso? Para o vaso? E eu acho a patência menos que 50% se você botar muito. Então, parei de fazer isso uns anos atrás. O que eu faço? Se o femoral está estragado com trombo crônico, eu reparo. Repair? Repair. Eu entro pelo poplítio e eu faço TPA e angioplastia enquanto eu estou reformando a iliaca. Então, se o femoral melhorar assim com angioplastia de balões de 8 milímetros por aí e não usamos laser nessa veia, só a angioplastia melhora o fluxo. Melhora muito e depois é necessário de dar anticoagulante para não fechar de novo. Mas essas pessoas melhoram muito porque você tem que ter fluxo bom no assistente em cima. Mas botar assistente para baixo não é uma boa ideia. É, a gente também é a mesma experiência. 50% a gente evita ao máximo mas tem situação que você não tem. A gente teve uns dois casos aqui esse ano que foi que a gente tentou evitar e aí acabou obstruindo porque a femoral era ruim e a profunda tinha também lesão mais para baixo sequela de trombose e aí o influxo ficou ruim a gente entrou passou um jojeto deu uma limpada colocou o estente ficou pérvio um ano e meio fechou e tem um outro caso que está bem e na literatura a gente vai falar muito sobre isso é muito ruim mas às vezes é a situação que você se depara. A gente tem mais dez minutinhos para essa sessão aí se vocês quiserem fazer algum comentário em relação eu só queria perguntar para a doutora Patrícia se nesses casos onde a gente vê que há realmente uma dificuldade do fluxo a senhora pesquisaria a trombofilia porque tem um antecedente familiar de trombose ou não? conhecer quais são os fatores trombofílicos a senhora pesquisaria nessa paciente? eu sempre faço isso por uma coisa me interessa muito porque nós não sabemos e eu vou dar uma palestra sobre o tipo de sangue que eu acho que o tipo de sangue faz muita importância com trombose e retombose e retombose então eu acho que é importante tratar esse conjunto de trombofilia a doutora Patrícia comentou que só o balão assim talvez resolva o fluxo de imediato qual é a conduta de vocês aqui no serviço em relação a isso? pergunta super importante a gente faz o seguinte como a gente faz tomografia antes a gente já sabe mais ou menos o que está acontecendo se o grande problema da trombose leva a flebiosclerose você pode ter a constrição do vaso que é por fibrose e você pode ter a formação dessas traves na tomografia a gente não consegue ver isso mas a gente consegue ver o diâmetro do vaso se o diâmetro do vaso ele está preservado eu fico tranquilo eu vou lá com uma balão de alta pressão eu rompo essas fibras tranquilamente e eu coloco o estente até ali o problema é quando a veia femoral ela também já está fechada aí é um problema aí é um problema e a gente não tem ainda uma solução definitiva leva muita paciência a abrir essas veias e geralmente são duplas e às vezes são ambos pequenos é melhor um grande mas geralmente são esse problema e agora nós temos cátetos novos para atravessar esse trombo crônico que está facilitando muito mas esse é um problema tratar trombose crônico na femoral é outro ramo temos mais 10 minutos alguém da plateia quer fazer algum questionamento algum comentário doutor Nilo comentários por favor então existem técnicas bem definidas e com uma pervedade uma pervedade a médio longo prazo bem aceitável eu acho que cirurgião vascular deve também exercer essa técnica tem que aprender para indicar pesquisar e tratar eu acho que o simpósio tem esse objetivo e nós não podemos deixar de exercer essa área agora eu gostaria de fazer uma pedir um comentário e a posição da sociedade nossa nossa mãe primeiro o doutor Marcelo Calil da presidente da nossa regional São Paulo da sociedade brasileira de angiologia e cirurgia vascular ele fazer uma abertura do nosso simpósio eu acho importante para a gente ouvir as palavras dos nossos dirigentes bom dia novamente eu quero agradecer em nome da sociedade brasileira de angiologia e cirurgia vascular regional São Paulo a presença parabenizar ao doutor Nilo doutor Fábio doutor Cambara por mais um evento aqui no Dante Pazanese os eventos do Dante Pazanese são sempre de excelência e dizer que a sociedade na regional São Paulo está fazendo de tudo para que tenhamos uma possibilidade de educação continuada permanente com diversos cursos de educação continuada em trombose em doença arterial em angioradiologia e talvez seja um evento também que a gente possa considerar sendo da regional São Paulo em conjunto com o Dante Pazanese não há nenhum conflito aqui de interesse não há não é nenhum evento privado em relação a lucro cessante etc então nós temos nesse evento também uma grande simpatia acho que é mais um para que a gente possa se associar em relação aos eventos da regional parabéns Fábio parabéns Tonilo parabéns Tocambara e esperamos que esses dois dias tenhamos um excelente conhecimento em relação às doenças venosas obrigado doutor é um grande prazer estar aqui com vocês o Dante Pazanese tem uma história na cirurgia vascular endovascular e agora com o Fábio durante todos esses anos ele desenvolveu vários trabalhos estudos randomizados publicou bastante quer dizer o Dante Pazanese na parte venosa também evoluiu muito se destacou muito e realmente o que nós percebemos aqui no evento já nesse primeiro módulo é que vão se discutir coisas bastante práticas com dicas e bastante discussão eu acho que vai ser um evento e está sendo um evento já com uma grande assim vai acrescentar bastante na nossa prática clínica também como o Calil falou é um evento não é um evento assim particular mas é um evento já de uma de um hospital escola de grande tradição aqui em São Paulo e em todo o Brasil e realmente esses cursos de educação continuada são muito importantes e tem todo o nosso apoio da nacional acho que não cabe aqui falar muito da nossa sociedade como um todo do que nós estamos fazendo defesa profissional porque é um evento científico e eu sempre tenho durante a minha presença nesses eventos científicos restringindo bastante isso evitar de comentar aspectos políticos defesa profissional eu acho que não cabe muito nesses eventos científicos parabenizo todo hospital toda a equipe o Nilo o doutor Cambara o Fábio por esse grande evento eu acho que vai ser bastante proveitoso para todos nós muito obrigado bom dia a todos muito obrigado Roberto doutor Marcelo queria pedir inicialmente o doutor Cambara fazer a gente tem quatro minutos para o senhor fazer o comentário final e o doutor Nilo também para a gente chamar a próxima sessão próxima mesa realmente veja bem que não querendo entrar especificamente em conflito com a cirurgia vascular nunca foi esse meu interesse mas quando iniciamos esse projeto na época o doutor Fábio vinha eu quero fazer vascular eu quero fazer você não deixa eu falei não deixo mas vamos inventar eu quero saber o que é que você quer fazer não é simplesmente vir lá e enfiar o instante não quero coisas organizadas padronizadas e aí nós começamos a desenvolver e mudar para o projeto que foi o Fábio ficou com a Patrícia Torpe nos Estados Unidos ficou com o Cachorro nós conseguimos isso até que começamos os primeiros casos nem chegamos a 100 casos estimulamos e levei o Fábio para debutar no American Venus Forum e isso Palm Spring aí apareceu cadê realmente é um projeto significativo como eu já comentei o problema não é só o tratamento da varíze é claro que são pacientes específicos pacientes que já foram desenvolvidos já foram tratados com vários métodos e que a doença ainda persiste e por isso nós devemos pesquisar outra qualidade de vida que é uma das coisas que nós vamos colocar também em destaque mas essa paciente tinha veja bem a quantidade de varizes pélvicas ela tem dores tem alterações durante o período menstrual então isso muda muito o indivíduo então varizes pélvicas tem uma influência muito grande e no homem é infertilidade então você tem varicocele não é só ligar a veia espermática não peraí tem por que que é que está vendo isso aí então com esse objetivo nós começamos a entrar e aí lembrar veia é diferente de artéria artéria a placa vai estenosando vai crescendo vai espessando a parede a veia não a veia complacente ela colaba e o processo inflamatório começa a formar trabéculas e isso é que leva em grande parte ao estreitamento e que muitas das vezes a gente não faz diagnóstico nem por ultrassonho e angiografia a angiotomografia resolve melhor mas muitas das vezes até nós temos que utilizar o ultrassonho intravascular então esse é o modo geral e para isso que nós programamos a realização do centro doutor Nilo obrigado agradeço o Cambara por ter dado oportunidade do desenvolvimento do Fábio em relação a a parte venosa e a parte arterial também eu acho que isso faz parte da tradição da nossa instituição de não brecar nunca deixar que algum elemento do Instituto Progrida nós vimos uma 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 expansão e uma 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 produção grande de trabalhos e palestras hoje o doutor Fábio é reconhecido internacionalmente e dá dita os sumos dessa pesquisa e da nossa conduta no Dante e provavelmente no Brasil então fixas as palavras eu acho que o desenvolvimento da instituição ganhou muito com a atuação do Fábio e o pontapé inicial foi dado e a gente espera que a gente produza muitos e muitos trabalhos e que seja uma referência assim como Dante Pazanese o Instituto Dante Pazanese de Cardiologia é na cardiologia eu acho que a gente da cirurgia vascular e endovascular junto com o doutor Cambara a gente deve expandir muito a nossa condição de serviço formador e desenvolvimento de ideias e técnicas nosso simpósio não tem em absoluto o objetivo de lucro as inscrições tem um preço muito baixo e somente para ajudar a pagar as nossas despesas com o evento e assim o nosso curso de pé diabético que é bianual e é gratuito a gente tem essa mesma preocupação em relação a todas as nossas os nossos cursos obrigado obrigado doutor Nilo doutor Cambara e os componentes da mesa